Cumprimento, Sr. Presidente, cumprimento os senhores colegas vereadores, comunidade que nós acompanham. Sr. Presidente, eu esta tarde não poderia deixar de colocar sobre um assunto importante da comunidade. Sr. Presidente, eu gostaria de sorpedir... Srs. vereadores, aí fica difícil, né? Se cada vereador pudesse respeitar... Gostaria, Sr. Presidente. Quando o vereador estaca a palavra ali na tribuna, acho que a reunião teria uma continuidade bem mais fácil e não teria o tempo prorrogado. Normalmente, vereadores reclamam que a nossa reunião demora, tem tempo para concluí-la, mas ninguém colabora, daí fica difícil. Com a palavra, vereador Antônio Veneza. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu esta tarde não poderia deixar de colocar sobre um assunto importante, referente à comunidade, à região da Rua Franço Foles. Estive com a TVL nos últimos dias, fazendo, filmando, um problema, gostaria, mostrando ali, justamente a falta de uma galeria nessa região. Esse local, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Inclusive, foi motivo de uma criança da pré-escola cair neste esgoto por falta de uma galeria neste local. Na altura do número 2.225, ali na Rua Franço Foles, e eu quero pedir que o Secretário de Serviços Urbanos possa, juntamente com a Secretaria de Obras, Sr. Paulo França, executar um projeto para ali executar uma galeria importante que é necessário, uma solicitação antiga da comunidade, e o Executivo tem que analisar com mais atenção quando se trata da qualidade de vida das pessoas. Nós presenciamos quase uma fatalidade neste local, pois uma criança ali teve um problema sério, que saiu da escola caindo neste local. Quero também, Sr. Presidente, foi colocado aqui pelo colega Ivan, pelo colega vereador César Sim, referente às melhorias e limpeza nas nossas vias públicas. Quero dizer, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, que diariamente nós, parlamentares, estamos trabalhando nos bairros da cidade, verificando as melhorias e fiscalizando as ações do Executivo, e eu diria que o mato realmente está tomando conta. E quem está feliz com isso, está aumentando a sua produção, sua produção é a metisa de Timbó. Queria dizer que a metisa, vereador Ivan, está aumentando a sua produção, fabricando mais foice para o povo de Blumenau. Porque o que tem de mato nos bairros da cidade é brincadeira. Bem, na minha casa, em frente à minha casa, eu mesmo limpo, tenho a minha calçada, mas entre a calçada e o meio fio, ali também nasce capim, nasce mato, ali eu mesmo limpo, é apenas 15 metros de extensão, eu mesmo faço esse serviço, vereador Beto. Agora, nós não podemos cobrar do contribuinte do munícipe quando o próprio local quer, é do poder público. O passeio é a área pública, e ali o morador tem que roçar, eu não acho correto. Essa parte é sim do poder público, já fui diretor de serviços urbanos, sei do que eu estou falando, na temporada de verão, a secretaria tem que se preparar, porque é três vezes mais que tem que trabalhar do que no inverno, o mato é claro, é evidente que o mato cresça mais no tempo quente, e isso é um planejamento que a secretaria tem que fazer. Todos nós, vereador Adriano, todos nós somos sabedores disso. Então é necessário, senhor presidente, senhores vereadores, que a Secretaria de Serviço Urbano se planeje, agora com o novo secretário, tenho certeza que vai organizar e fazer uma limpeza adequada na cidade de Blumenau. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.